Música Fala galera do ETP, feliz que faço a você mesmo Chega com a bateria toda morta e quebrada A gente vai aprender a recuperar essa bateria As vezes você chega no mecânico ou o próprio vendedor lógico da bateria Ele vai chegar pra você e vai falar Meu, descarta essa bateria Essa bateria colou as placas Na realidade não colou nada de placa Na realidade ela oxidou com o tempo Ela criou sujeira, enferrujou Criou aquele ácido da bateria Por causa do zinco entrando um em contato com o outro E aí eles falam que colou Fechando contato ali Então, eu estou com uma bateria de solução O que a gente vai fazer? Vai tirar essa solução Colocar aqui pra depois, pra limpar A gente vai secar ela Com a solução que tiver aqui Colocar gasolina Deixar duas horas curtindo Depois coloca a água que você colocou aqui De solução Dá uma chacoalhada Pra limpar E em seguida Vai colocar a solução normal Uma solução nova Dá uma carga nela E é o suficiente A gente vai fazer o teste E essa é a receita, tá galera? Vou abrir aqui Pra essas baterias que tem solução Muitas que falam que tem gel Que é de gel Mas na realidade ela tem Como forma de manutenção Colocar a solução aqui Beleza? Você pode lavar também Com água destilada Tá? Água desmineralizada Não lava com essa água Que tem no filtro, não Água que tem Da Sabésper Da Da companhia Porque essa água Vem cheia de cloro Pode danificar mais ainda A sua bateria Beleza? Vamos ver se funciona E eu volto com vocês No vídeo aí Até mais E eu volto com vocês E eu volto com vocês E eu volto com vocês